Cláudio, você sabe que existem histórias que são até difíceis de acreditar, essas que parecem coisa de cinema, de livro, de ficção, e a gente vai conhecer agora uma delas. Vai mesmo, é a vida de uma camareira argentina que, por um capricho do destino, esteve nos três mais famosos desastres marítimos de todos os tempos. E sobreviveu, né, Mauro, para contar essa história. Talvez o mundo não estivesse preparado quando esses maravilhosos titãs cruzaram os mares. Mais do que transatlânticos, o Olympic, o Britannic e o Titanic estavam além da imaginação. Os navios irmãos da companhia White Star Line eram incomparáveis, modernos, luxuosos, nada parecidos com o que se via na época. Do outro lado da história estava Violet Jessop. De família irlandesa, Violet nasceu e passou a infância pobre em Mendoza, na Argentina do século XIX. A morte do pai levou a família de volta para a Europa. E aos 21 anos, com a mãe doente, passou a sustentar a família. Virou camareira de navios. A história de Violet começou a se misturar às do Titanic e seus irmãos, um a um. Em 1911, Violet seguiu carreira na mesma empresa onde a mãe havia trabalhado. E foi pela White Star Line que estava a bordo do RMS Olympic, o maior barco da época. Como a própria Violet teria contado ao sobrinho. Eu passei um ano naquele navio maravilhoso. Eu até recebi um pedido de casamento de um dos passageiros. Mais tarde, naquele ano, o Olympic bateu em outro navio, o HMS Hulk. Este foi seu primeiro acidente? Sim, e eu esperava que fosse o último. A batida danificou o casco e uma das hélices do navio. Mas não houve feridos. O Olympic foi ao porto de Southampton para reparos. Logo, voltaria a navegar. Violet também. A jovem não queria deixar a tripulação do barco. Mas, convencida pela família, em 1912, se tornou uma das poucas tripulantes mulheres do maior, mais caro, luxuoso e moderno navio já criado. O Titanic, irmão caçula do Olympic. O resto é história. Foi numa noite de domingo. Estava tudo tão quieto, tão calmo e, de repente, a batida. Ela contava que quando estava no barco salva-vidas e olhou para trás, começou a contar as luzes do navio. Eram cinco e depois quatro. Foi quando percebeu que o Titanic estava afundando. Ela ouviu os gritos dos passageiros e viu o transatlântico desaparecer na água. Ficou só o silêncio. Foram horas até o resgate pelo RMS Carpathia. Violet desembarcou aqui em Nova York, nesses pias no Rio Hudson, junto com outros 704 sobreviventes. 1.500 pessoas não tiveram a mesma sorte. Um navio que nem Deus afundaria, sucumbiu na viagem inaugural. Mas Violet seguiria em frente. A história de Violet não foi contada no filme que narrou o naufrágio pelos olhos dos personagens Jack e Rose, mas dá para se ter uma ideia do que ela passou naquela noite. Mas a aventura de Violet não tinha acabado. Começava a Primeira Guerra Mundial. O Britannic foi o terceiro e último navio-irmão da classe Olympic. Um transatlântico transformado em hospital pelo governo inglês, Violet, agora enfermeira, estava a bordo. Desta vez, uma explosão. Era novembro de 1916. Nunca se soube se foi o ataque de um submarino inimigo ou uma mina submersa. O fato é que Violet enfrentava o terceiro desastre. Todo o maquinário do navio caiu no mar como se fosse apenas brinquedos de criança. E afundou no vazio. Trinta pessoas morreram. Os destroços só seriam encontrados nos anos 70, por Jacques Cousteau. Três acidentes históricos. E Violet nunca abandonou o mar. Ela representava uma característica que não era tão comum naquele tempo. Era uma determinação de fazer o melhor com o que a vida dá para você e superar qualquer coisa. Ela trabalhou ainda por muitos anos em embarcações comerciais. E acredite, chegou a servir novamente no Olympic, cenário de seu primeiro acidente. A idade e uma insuficiência cardíaca aos 84 anos fizeram Violet finalmente descansar. E você sobreviveu? Sim, eu fiz. Sim, eu sobrevivi. For a third time. Que história! É a primeira coisa que eu quero fazer. É a primeira coisa que eu quero fazer.